Hoje em dia, do que mais costumamos reclamar é da falta de paz. Todos os dias eu me encontro com alguém que me fala, Padre, eu perdi a minha paz por isso, por aquilo, por aquilo outro. Como estamos precisando de paz? Nós nos consideramos pacíficos, portadores da paz para os outros, mas se reclamamos tanto da falta de paz, será que estamos sendo verdadeiramente pacíficos? Essa bela oração em forma de canção nos dá um recado, pois é dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado, e é morrendo para os seus próprios sentimentos, é que se vive para a vida eterna de paz, de felicidade e amor. Eu tenho certeza que você alguma vez, em algum momento, já cantou essa canção. Então, nesse momento de oração, junto com o Padre, você vai pedir a proteção de Deus sobre a sua vida nesta sexta-feira. Você que vai viajar, que está saindo para o trabalho, para o médico, para a escola, e que deseja voltar para o seio da sua família em paz e com saúde. Deixe o Padre agora rezar por todas as intenções de proteção colocadas aqui. Senhor Jesus Cristo, derrame a sua bênção sobre todos estes teus filhos que nos acompanham diariamente. Seja para cada um a sua proteção contra todo o perigo, todo o acidente, toda a violência. Que de hoje em diante nenhum mal atinja este teu filho e esta tua filha e nenhum de sua família. Que recaia sobre a vida de cada um a sua bênção protetora, livrando e os protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E do Filho, e do Filho, e do Filho, e do Filho.